15 segundos. Desativador pronto e ativado. Pesta um agente das forças aliadas. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Sobrevivência. Sobrevivência. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Sobrevivência. 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 Sobre captividade. Sobre knit. Sobre intimidade e risada para tratar nome. Comissão certa. Comissão certa. Preciso eliminados. Comissão aliada bem suscetida. схватão operada desfile até ELES, atéля três yeahos pushes. Certo! Vamos dizer que a fogo colocou isso. Comissão para eles. Vamos puxar vamos lá! Último sobrevivente. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-suscitada. E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido novamente. O desativador está ativo. Proteja o desativador. Pegada a zona de explosão.